Eu consegui uma espada aqui no Rainbow Friends, e o pior é que eu não tô zoando. E, véi, quero ver se o Azul tem coragem de me enfrentar. Ô, Azul, vem cá, doido. Ó, ó, ele tá vindo, cara! Meu Deus, galera, eu não sei se é uma boa ideia eu enfrentar o Azul agora que eu tenho uma espada. Ô, Azul, licença. Ele não sai, véi. É impressionante, cara. Ele não tem medo dessa espada. Ah, então tá bom, doido. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Meu Deus! Nossa, não consegui usar a espada. Meu Deus! Aí, véi, peguei a espada. Cadê o Azul, cara? Vem cá, eu vou me vingar pelo o que você fez, beleza? Ó a espada, doido, tudo bugado. Meu Deus, cara. Véi, ué, ele sumiu, cara. Tá, vou pegar aqui os blocos pra zerar a partida, beleza? E, doido, eu tenho que tomar cuidado porque, véi, eu tenho uma espada, mas eu ainda não sei se funciona, sabe? Eu ainda não tenho certeza, mas eu vou descobrir, sabe? Peraí, cadê o Azul, cara? Véi, eu tenho que pegar o Azul quando ele tá distraído, sabe? Daí eu pego e uso essa espada, sabe? Mas, por enquanto, eu vou ter que tomar cuidado porque, véi, o Azul é meu maior problema, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente e, véi... Olha isso aqui, doido! Eu tenho uma espada, como assim? E aí, cara, tranquilo? Véi, ele simplesmente entrou na caixa. Mas, doido, eu vou entregar aqui os blocos, beleza? Mas, primeiro... Cadê o Azul, cara? Ué, véi, ele sumiu, cara! Como assim? Do nada, o Azul sumiu. Ah, beleza, né, cara? Beleza! Mas, doido, deixa eu ver, cara... Tá, ele tá aqui embaixo... Véi, pra você que não sabe, às vezes, o Azul, ele fica preso em alguns lugares, sabe? Então, provavelmente, agora foi exatamente isso que aconteceu. E aí, Azul, tranquilo? Ih, sai daqui, cara! Sai fora! Aê, doido, consegui comandos de administrador! Mas, cara, nossa, dois jogadores perderam a partida! Doido, eu não tenho coragem de acertar ele porque, véi, ele vai conseguir me pegar, sabe? O Azul, principalmente, ele vai... Tá, vou subir aqui... Será que aqui eu vou conseguir usar essa espada? Ué, cadê o Azul? Ai, ele tá aqui! Eu não confio, cara! Ai, tá, ele não consegue entrar aqui, beleza? Ô, Azul! Ah! Nossa, sem querer, eu apertei pra ir pra frente! Aê, doido, voltei! Tá, vou aproveitar aqui pra zerar a partida e, cara... Vou andar com a espada aqui, só pra caso algo ruim aconteça, sabe? Tá, se eles vierem aqui, já era, beleza? E, doido, o cara tá dentro da caixa, sendo que não tem monstros aqui embaixo! E o pior é que eu não tô zoando! Galera, só pegue a caixa se tiver um monstro, sabe? Se não tiver, cara, não tem pra que pegar a caixa, sabe? Tá, eu vou vir aqui em cima, pegar as caixas, beleza? Aê, véi, entreguei as caixas! Agora falta a galera entregar, sabe? Tá, vou vir aqui em cima e, véi, agora eu vou testar essa espada, beleza? Tá, primeiro eu tenho que achar o verde, sabe? Porque o verde é o único que não vem atrás de mim, sabe? Tá, eu tô tentando achar ele, mas, véi, tá difícil, tá? Falar pra vocês! Doido, eu peguei todos os itens, tá? Entreguei, beleza! Ó, só falta um, doido! Tá, doido, tô aqui! E, véi, olha só aonde eu tô! Véi, os jogadores não devem estar entendendo é nada, sabe? Como que eu vim parar aqui? Mas, véi, o que será que tem aqui atrás? Eita! Ué, que isso? Cara, que bizarro, doido! Véi, tem uma localização secreta bem aqui! Peraí, eu vou vir aqui na frente, beleza? Mais um pouco... E, véi, olha só aonde eu tô! Doido, eu nunca vim aqui antes! E o pior é que eu não tô zoando! Tá, vou vir aqui, beleza? Eu vou deletar aqui essa... Essa escada? Não dá, beleza! Não dá pra deletar a escada! Tá aqui o laranja! Ô, véi! Tá! Ah, véi, a espada não alcança! Tá, não tá dando certo, cara! Não consegui testar a espada! Mas, véi, olha só aonde eu tô! Meu Deus! Ué, tem alguma coisa aqui! Ó isso! Peraí, eu tô vindo aqui na frente! Beleza! Meu Deus, cara! Tá vindo o laranja! Nossa, véi! Já era, doido! Ai! Ele tá aqui! Meu Deus, cara! Olha só o laranja! E aí, cara? Tranquilo? Haha! Eu não vou deixar você sair, não, cara! Tá, pode ir embora, beleza? Pode ir, cara! Tá, ele deve ter ido embora, beleza! Tá, eu vou trollar ele, beleza! Ele provavelmente vai passar aqui, eu acho! Tá, eu tô com medo de sair daqui! Nossa, véi! Tá, eu vou testar agora essa espada, beleza! Tá, cadê eles, cara? Ó, o verde, eu já sei que não funciona! Ô, azul, vem cá, doido! Tá, eu não vou conseguir testar no azul! É, não deu certo! Meu Deus, cara! Perdi! Aê, doido! Voltei aqui na partida! E, cara! Nossa, véi! Os jogadores estão aqui na caixa! Doido! Por que a galera tá fazendo isso, cara? Que isso, doido! Véi, os caras só tá ficando dentro da caixa! Ô, laranja! Tá, ele passou, beleza! Tá, eu tô vindo aqui na frente! Ah, verdade! E se eu ficar aqui na caixa e tentar usar a espada? Tá, não funciona! Ô, laranja! Tá, eu tô tentando achar aqui o verde! Mas, galera, pelo que eu percebi, esse modo secreto da espada não funciona, sabe? Não funciona, não dá pra fazer isso! Então, infelizmente, cara, não deu certo! Olha isso aqui, doido! Olha só, tô tentando, cara, mas não vai, doido! É, véi, já era, doido! Já era! Mas, doido, olha isso aqui! Véi, os blocos estão voando aqui no Rainbow Friends! Cara, que bizarro, doido! Ô, blocos! Nossa, tá difícil, cara! Tá, vou trazer eles aqui no início do jogo, no fim do jogo, na verdade! Ô, cara! Recomendo você sair correndo! Véi, a galera que é iniciante aqui do Roblox! Véi, eles ficam com muito medo do azul! Olha isso, cara! Sendo que o azul nem sequer pega! Tá, vou tentar trollar eles! Ô, azul! Vem cá, doido! Vem cá, azul! Ó, ele tá vindo, cara! Beleza! Nossa, véi! Tá, vou fingir que eu tô vindo! Ué, o azul voltou! Beleza! Ô, blocos! Venham cá! Aê, cara! Nossa! Mas, véi! Eu vou subir aqui! Nossa, que bugado! Tá, vou tentar subir aqui! Olha isso aqui! Que bizarro, cara! Esse aqui é um dos bugs mais bizarros do Rainbow Friends! Véi! Os jogadores estão me olhando aqui e não tão entendendo! É nada, sabe? Eles não tão entendendo o que tá acontecendo, cara! Coitados! Tá, vou sair daqui, beleza? Eu vou sair... Só que não, cara! Vou nada! Nossa! O azul tá aqui, cara! Tá, eu tô voando aqui no Rainbow Friends! Ô, blocos! Vamos mais pra frente, beleza? É, não tá dando muito certo! Tá, eu vou pisar aqui no balão... Aê, véi! Nossa! Olha ele correndo, cara! Olha ele correndo! Ele tá achando que o azul tá indo atrás dele, sabe? Nossa! Quase doido! Véi, ele tomou um susto muito grande! Mas, véi... Ô, azul! Volta aqui, cara! Aê, doido! Tô aqui! Já era, doido! Eu vou zerar a partida e vocês não, cara! Ó, doido! Vou colocar aqui uns blocos... Ó, véi! É só pular aqui e depois aqui, sabe? Tá, eu vou voltar aqui... Beleza! Aê, cara! Voltando! Ô, blocos! Vem cá, doido! Aê, cara! Véi, da hora que os blocos... Eles voltaram... Ó isso! Véi, eles estão tentando descobrir como que sobe aqui em cima! Mas, véi, só sei que eu vou zerar isso aqui... E... Adeus, cara! E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo! E se quiser ir uma parte 2, comenta a parte 2! E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo! E... Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.